Sejam todos bem-vindos ao canal Top 10. Aqui você encontra as melhores recomendações para facilitar suas escolhas. E hoje, vamos resolver um problema que muitas pessoas enfrentam. Encontrar o notebook ideal com um ótimo custo-benefício. Somos um canal dedicado a trazer listas dos melhores produtos disponíveis no mercado. E neste vídeo, selecionamos os 10 melhores notebooks em 2023 para ajudar você a escolher o que melhor atende às suas necessidades. Com tantas opções de notebooks disponíveis, é difícil saber qual é o mais adequado para o nosso uso diário. Pensando nisso, fizemos uma seleção dos notebooks mais recomendados em termos de desempenho e preço. Confira nossa lista. Top 10. Notebook Multilaser Legacy Book Intel Pentium Quad-Core 4GB 64GB Windows 10 Home 14,1 Paul HD Preto PC 310 Processador Intel Pentium Quad-Core para maior eficiência 4GB de RAM e 64GB de processamento para agilidade nas tarefas Tela HD de 14,1 polegadas para maior conforto visual Sistema operacional Windows 10 Home instalado Ótima opção para tarefas cotidianas Top 9. Notebook 2 em 1 positivo do C464 Intel Celeron 4GB de memória RAM 64GB de armazenamento 11.6 IPS Full HD Touch com caneta Windows 10 Home, cinza Design versátil 2 em 1 com tela touch de 11,6 polegadas Full HD IPS Processador Intel Celeron e 4GB de RAM para multitarefas Armazenamento de 64GB para maior praticidade Acompanhe a caneta para maior produtividade Perfeito para quem busca portabilidade e praticidade Top 8. Notebook Acer 15,6 HD LED A31534 C6ES Celeron N400 4GB 1TB Linux Tela LED HD de 15,6 polegadas para uma experiência visual nítida Processador Intel Celeron N400 4GB de RAM para desempenho computacional Armazenamento de 1TB para salvar todos os seus arquivos Sistema operacional Linux instalado Excelente escolha para quem busca um notebook básico e eficiente Top 7. Notebook Dell Inspiron i53501 A10 P15.6 HD 11ª geração Intel Pentium Gold 4GB 128GB SSD Windows 10 Preto Tela HD de 15,6 polegadas para maior espaço de trabalho Processador Intel Pentium Gold de 11ª geração e 4GB de RAM para tarefas do dia a dia Armazenamento em SSD de 128GB para maior velocidade de acesso aos dados Sistema operacional Windows 10 para uma experiência familiar Notebook confiável e eficiente para diversas atividades Top 6. Notebook Lenovo Ultrafino e Deapad S145 Intel Core i3 IFEM 1005G1 4GB RAM SSD 128GB mais Microsoft 365 Personal Windows 10 S15.6 Processador Intel Core i3 de 10ª geração para bom desempenho geral 4GB de RAM e 128GB de armazenamento SSD para maior agilidade Tela de 15,6 polegadas para conforto visual durante o uso Acompanhe a licença Microsoft 365 Personal para produtividade Excelente opção para tarefas profissionais e acadêmicas Top 5. Notebook Dell Inspiron i53501-25P15.6 HD 10ª geração Intel Core i3 4GB 256GB SSD Windows 10 preto Tela HD de 15,6 polegadas para visualização ampla e nítida Processador Intel Core i3 de 10ª geração e 4GB de RAM para bom desempenho Armazenamento em SSD de 256GB para maior rapidez e eficiência Sistema operacional Windows 10 para familiaridade Caderno versátil para diversas necessidades Top 4. Notebook Lenovo Ultrafino e Deapad S145 i71065G7 8GB 256GB SSD Placa de Vídeo Intel Iris Plus Windows 10 15.6 Full HD Prata Processador Intel Core i7 de 10ª geração para alto desempenho 8GB de RAM e 256GB de armazenamento SSD para maior fluidez Placa de Vídeo Intel Iris Plus para desempenho gráfico aprimorado Tela Full HD de 15,6 polegadas para experiência visual de alta qualidade Design elegante e portátil Top 3. Notebook Acer Aspire 5A51554G52C1-Core i5-102108GB Windows Processador Intel Core i5 de 10ª geração para excelente desempenho 8GB de RAM para multitarefas e fluidez Armazenamento não armazenado no texto original Sistema operacional Windows 10 para praticidade Caderno versátil para uso profissional e entretenimento Top 2. Notebook Lenovo 2 em 1 e Deapad Flex 5i Intel Core i51035G 8GB RAM SSD 256GB Windows 10 14 Full HD WVA Grafite Design 2 em 1 para versatilidade e praticidade Processador Intel Core i5 de 10ª geração e 8GB de RAM para excelente desempenho Armazenamento em SSD de 256GB para maior velocidade Tela Full HD WVA de 14 polegadas para imagens nítidas Notebook ideal para quem busca versatilidade e produtividade Top 1. Notebook Samsung Odyssey Gamer Intel Core i7H Windows 10 16GB SSD 1TB mais 2 5 6GB GeForce GTX 1654GB 15.6 PLS Full HD LED Odyssey Core i7 Prata Design Gamer com acabamento em prata para estilo único Processador Intel Core i7 para alto desempenho em jogos e tarefas pesadas 16GB de RAM e 1TB de HDD mais 256GB de SSD para velocidade e espaço de armazenamento Placa de vídeo GeForce GTX 1654GB para gráficos de alta qualidade Tela Full HD LED de 15,6 polegadas para imersão nos jogos Notebook ideal para gamers e entusiastas de alta performance Você pode adquirir qualquer um desses notebooks através dos links na descrição abaixo Aproveite antes que esgotem E então pessoal, nos conte nos comentários qual desses notebooks fantásticos vocês comprariam para atender todas as suas necessidades Se você ainda não está inscrito no canal, não perca mais tempo Inscreva-se agora mesmo e ative o sininho para não perder nossos próximos dicas e reviews de produtos incríveis como estes Muito obrigado por acompanhar nossa seleção dos melhores notebooks em 2023 com um ótimo custo-benefício Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com amigos e comentar qual notebook mais te atraiu E claro, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos Até a próxima!